Quase 300 tabletes de maconha foram apreendidos e duas pessoas foram presas na MGC-2007. Aquilo tudo ali? Nossa, Deus, foi no sul de Minas, né? Aí você deve estar pensando, ah, Nicoméde, você não fala do leste e do nordeste? Por que você vai falar do sul de Minas? Eis a questão! O detalhe impressionante é que o destino da carga, essa carga aí de entorpecentes, seria... Seria? Seriam, né? As cidades de Governador Valadares e Coronel Fabriciano. O Ronerson Peiro tem uns detalhes, eu tô rindo, é pra não chorar. Ô, Ronerson, é muita droga que foi apreendida aí, 300 tabletes, boa tarde pra você! Boa tarde pra você, Nico, e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Essa apreensão, essa abordagem, aconteceu na MGC-2007, em Caxambu, no sul de Minas. Um casal, um homem de 58 anos e uma mulher de 33, estava num veículo que tinha placa ali de Guarulhos, em São Paulo. Durante a abordagem, o que chama mais atenção da polícia é o seguinte, quando eles foram abordados, pra verificar o que tinha dentro do carro, eles simplesmente informaram que toda essa droga aí, eram cestas básicas, elas estavam embaladas em caixas de cestas básicas. Então, assim, levantou, eles ficaram muito nervosos quando a polícia abordou o casal. Então, assim, levantou a suspeita de que algo estava errado, era aquele famoso, algo de errado não está certo. Não está certo. A polícia encontrou no banco de trás do veículo três caixas de papelão e mais três caixas do porta-mala. Dentro dessas seis caixas, no total, os policiais encontraram 297 barras de maconha. A droga, ela vinha aí da cidade de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e seria distribuída em Governador Valadares e Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. As imagens, Nico, elas surpreendem muito, né? Impressiona para quem está em casa ver também a quantidade de drogas que a polícia conseguiu nessa apreensão e o prejuízo também, né? As drogas foram avaliadas no total dessa carga aí, acredite, 640 mil reais de drogas, o prejuízo para os donos de toda essa carga. Além da droga, foram apreendidos dinheiro e também um celular que estava com o casal. O casal agora foi encaminhado para a delegacia e todo o material apreendido também. Então, volto a falar mais uma vez, a dar ênfase nessa informação. 640 mil reais em drogas apreendidas pela polícia. Nico, é de deixar qualquer um surpreso. Eu volto com você. É, a polícia faz o cálculo, né, Ronerson? A partir lado, sei lá quanto é que custa, eu não trabalho com isso, não sei, né? Aí faz o cálculo lá e fala, nossa, isso aí se fosse vendido daria tanto valor. É o cálculo da polícia, né? Mas tu sabe também quanto que as pessoas envolvidas investiram, não sei, não trabalho com esse mercado aí. Eu sei valor de mídia, que eu trabalho com mídia, né? Mas é cada qual escolhendo o seu caminho, né? A nós outros, Ronerson, cabe noticiar e lamentar, e lamentar. Agora a pessoa fica toda enrolada lá na justiça, né? É.